Um sorriso, um olhar, em cada rosto de criança Uma semente que cresce entre esperança Como um rio que corre, longos caminhos entre beirais Uma semente que cresce em seus trigueis Cada criança uma flor a gritar para a vida E em cada peito deve ser uma chama sempre viva O teu mundo é sempre tão pequeno Mas tu anches com esperança Um sorriso sempre a condizer Vê-se no rosto de uma criança És a flor que não morre És o fermento, és a massa És o fogo que se acende e não se apaga No coração uma fogueira No sonho uma ilusão No olhar a esperança Num sorriso uma canção Cada criança uma flor a gritar para a vida Em cada peito deve ser Uma chama sempre viva O teu mundo é sempre tão pequeno Mas tu anches com esperança Um sorriso sempre a condizer Um sorriso sempre a condizer E em cada peito deve ser No sorriso sempre a condizer Desse no rosto de uma criança Amém